Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Mais um vídeo aí diretamente das Cordilheiras dos Andes, vocês que gostam tanto, né? Então hoje a gente vai mostrar mais um pouquinho dessa região aí Que vocês sempre, sempre estamos acompanhando por causa desses vídeos Então hoje estamos dando sequência aí na nossa viagem, beleza? Beleza? Vem comigo e vamos lá! Fala galerinha! Então mais um vídeo pra vocês aí diretamente do Chile Diretamente das Cordilheiras dos Andes Pois é galera, e começando já o vídeo dentro do túnel aqui Esse aqui é um túnel galera, pra quem não sabe É um túnel aí que é de contenção na verdade, né? Então durante o inverno aí, as geleiras, a neve Ela às vezes desce, né? Tem as avalanches E ela cai em cima desse túnel que corre pra baixo Pra não atingir os veículos aí, né? Durante essa época aí Galera, esse vídeo aqui como vocês já sabem Vocês tem acompanhado nos últimos vídeos nossos É um vídeo que foi gravado no mês de dezembro de 2021 Tá? Então esses vídeos ainda continuam sendo postados Por quê? Porque a gente fez bastante vídeo Como eu tô viajando muito pouco Então eu aproveitei pra fazer bastante vídeo E colocar pra vocês aqui Na sequência aí ao longo do tempo Beleza? Então esse é mais um vídeo daqueles De dezembro de 2021 Por isso Nessa época É verão ainda galera E não tem neve Vocês estão assistindo esse vídeo Eu imagino que vocês estão assistindo bem à frente Não tenho como estipular mais ou menos a data Mas vocês estão vendo esse vídeo bem à frente Então isso que significa que talvez já tenha neve nessa região Na época que vocês estão assistindo Logo à frente galera Nós temos aí um túnel Chamado Túnel Cristo Redentor Esse túnel aí faz a divisão De um país para outro Então nós estamos no Chile No meio desse túnel Mais ou menos 1500 metros Por aí É onde a gente vai passar Pro lado argentino Então a gente tá no lado chileno No meio desse túnel Vai ser a divisão De país Então Túnel Del Cristo Redentor Esse túnel tem esse nome galera Porque ele foi construído perto De uma estátua aí que tem De um monumento Do Cristo Redentor Então eles acabaram colocando o nome De túnel Cristo Redentor Então ainda nós estamos no lado chileno E daqui a pouquinho vocês vão perceber Até as luzes Até as luzes Elas são diferentes Do lado argentino ela é mais amarelada Do lado chileno ela é mais branca Então essa luz aí é branca Do túnel Vocês podem ver que é um túnel Que tem que cuidar bastante galera Os motoristas de caminhão Principalmente baú Como a gente aqui Tem que cuidar muito Vocês sabem que eu tô com a prancha E eu tô com um caminhão Que é alto Então eu tô andando mais no meio Vocês não vendo que a gente tá cruzando Tá ficando no meio Por quê? Eu tô com um caminhão Que ele tem uma altura maior Que um baú Então eu tô tentando sempre puxar pro meio aqui Pra não pegar nada aí Numa lateral do túnel aí no caminhão Quando vem o veículo de frente Eu puxo pro... Volto pro meio Pra lateral Direita Né Dou uma seguradinha Pra não bater nada E deixo cruzar e volto pro meio É por isso que eu tô andando pelo meio Tá galera? É só por causa que eu tô com a prancha E tô com o caminhão Que tá dando um excesso a mais de altura Tá? Mas a altura também Ela é... Nós estamos dentro da altura Pra cruzar nesse túnel É que por via das dúvidas Por cuidado Eu ando mais pro meio Tá? Vocês podem ver que o caminhão logo à frente Ele tá bem pertinho A lateral direita do caminhão Tá bem pertinho do túnel E é bem assim galera Como o túnel é arredondado Ele fica bem perto ali Então o motorista Ele tem que ter muito, muito cuidado aí Pra não bater na lateral Você pode ver que eu tô tirando o pé Aqui porque vem o caminhão de frente ali ó Né Vai que pega o canto do caminhão Que a gente tem em cima da prancha aí Então eu tô tirando o pé Quase parando Pra poder fazer cruzamento aí pro outro veículo Voltei pro meio novamente Tá bom? Então eu entendo só porque que eu tô fazendo isso Galerinha Então a gente tá no lado argentino No lado chileno Desculpa É... Esse túnel aí Ele tem uma média Se eu não me engano É 3.003 quilômetros né E 80 metros É a distância aí É a distância desse túnel aí E 1.500 e alguma coisa É a divisão de um país para outro Né Então a metade desse túnel fica do lado chileno É chileno A outra metade é argentino Ok? Eu tava fazendo uma pesquisa um tempo atrás galera E eu descobri que esse túnel foi construído na década de 80 Na verdade em 1980 ele foi inaugurado Em torno de 1977 Por aí 78 O Chile tava querendo até guerra Aí com com a Argentina Devido é... Os transportes de como cruzar para o outro lado Né Como cruzar para a Argentina A Argentina segurar Talvez segurasse muito o comércio Não sei exatamente se era isso Mas a dificuldade era muito grande Por quê? Porque não tinha esse túnel É... Juntamente a esse túnel Na verdade ao lado desse túnel Tem um outro túnel que ele é fechado Ele não... Não... Não está disponível hoje Pra cruzar E esse túnel Ele é um túnel ferroviário Então antigamente galera Tudo que era passava por aqui O grão É... A carne né Tudo vinha por esse trem E aí onde tinha... Tinha muitos atritos aí Entre um país e outro Então por esse motivo Né O Chile na época teve... Segurou um pouco a... A situação pra não... Pra não... É... Ter uma guerra aí Diretamente com a Argentina E acabou fazendo com que É... Quando foi inaugurado aí O Cristo Redentor O túnel Tudo veio a melhorar Para os dois países Né Hoje o transporte É... De produtos É... Mais de quase 50% Aí do transporte De produtos Vem através dessas estradas aqui Né Que cruzam Vem produtos da Argentina Do Brasil Do Uruguai Tudo cruzam por esse túnel E também produtos chilenos Que vêm para os nossos países aqui Né Para a Argentina Para o Uruguai Também para o Brasil Vem... Cruzam através desse túnel Então... É... É... É muito... Um túnel muito importante Né É... É muito importante Esse lugar É... Essa obra aqui Né Por causa disso aí É onde cruza todo o produto aí Né O grande parte do produto Que vai para o Chile Ou do Chile Para a Argentina Uruguai E Brasil Né Então... É um... Um lugar aí Esplêndido Além... Né Além Da... Da beleza natural Olha... Olha esse túnel Que... Que loucura isso aqui Parece que não tem fim Né É... Uma obra grandiosa aí Nos anos 80 No final de 70 80 aí É... É incrível Galera E é um lugar que eu gosto de cruzar Gosto de... De... Cada vez que eu passo aqui Um passo devagarinho Um passo olhando Muito cuidado Né Todo motorista tem que ter muito cuidado aqui Por causa disso Porque é um túnel apertado Ele tem se eu não me engano Eu não lembro agora Se tem a altura É... Se eu não me engano Não vou saber dizer pra vocês A altura dele exatamente Não vou saber Mas Ele é um túnel É... Que tem 13 km E 80 metros De comprimento E aqui Galerinha Acabamos de sair Saímos de dentro Do túnel Tá É... Região Essa região É conhecida como Região de Libertadores Também Né Então É... Uma região Bem Importante Aí Libertadores Na verdade Fica do outro lado Do túnel Do outro lado Do túnel Ficou em Libertadores Então você Se você estivesse andando Contrário agora A gente cruzaria pelo túnel Depois Libertadores E depois Os Caracóis Ok Como a gente vê O contrário Então a gente subiu Os Caracóis Libertadores E o túnel E agora Já estamos No lado Argentino Agora pra frente Aí Vamos ter um pouco Das cordilheiras Né Como vocês estão vendo A frente E depois Lá na frente Tem os Pajata Onde a gente faz Acaba fazendo A doana Lá Lá tem a Onde a gente vai fazer Toda a documentação Desmigrando Chile E migrando Pra Argentina Então a gente tem que fazer Toda essa documentação Agora lá Além da liberação Da carga Pra cruzar o país Né Então fica mais à frente Aí numa região Chamada os Pajatas Já tenho vários vídeos lá Só procurar aí Vocês vão ver Que tem um vídeo Lá nos Pajatas Tá mostrando como que é Lá e como que não é Por que que a gente Tá parado aqui galera Porque logo à frente Tem um pedágio Então ali é o pedágio Que a gente tem que pagar Ali pra poder passar Pro Pra seguir viagem Né Por isso que a gente Tá parado aqui E aí E aí tá andando devagarinho Né Então o famoso Pedágio Galerinha Galerinha Já mandando um grande abraço Como sempre Como sempre eu faço Um grande abraço Longa aí A gente A gente Na correria Então a gente acabou colocando Pra fazer Até pegar umas imagens diferentes A gente colocou Lá em cima Do veículo A câmera Beleza galerinha Vamos se despedindo por aqui Quero agradecer a todos Por mais um Nos acompanhar Mais um vídeo Né Que Deus esteja abençoando A cada um Na sua casa No seu lar Que Deus esteja tocando Fortemente na sua vida Beleza Um abraço a todos E fui